Uou, 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 curso de DJ mais controlador, preço super especial, mês de março, mês do DJ aqui na BAM e você ainda ganha um fone. Quer fazer só o curso? Faz! Agora se fizer o curso com a FLX4, você vai ter um desconto especial. Claro, aqui na BAM você vai passar por diversos equipamentos, mas você já leva pra casa uma FLX4 pra você treinar. A FLX4 que funciona tanto no Record Box quanto no software Cerato ou, além do computador, você pode usar aqui, por exemplo, um celular ligado no Power Bank ou pode ser o seu tablet, show de bola. Tem nada aqui, não tá nada ligado na energia, você pode fazer o som onde você quiser. Ah, o curso é coletivo e também tem o curso individual, que pode ser presencial ou pode ser remoto, ou seja, você pode aprender de qualquer lugar do Brasil. Não perde essa oportunidade, descontão aqui. Esse é o super pacote do mês de março, mês do DJ da BAM.